Salve pessoal, belezinha? PP de Genária. Obrigado pela presença de todo mundo. Recado, dois recadinhos rápidos aqui no começo do vídeo. A gente tá fazendo uma vaquinha pra sortear uma cópia extra de Monster Hunter Wilds pra vocês. Então, livepix.gg barra PP de Genária. Participe a cada 5 reais e você tem direito a um número do sorteio. Ou também seja membro do canal pra participar. É uma cópia para os membros e uma cópia para o sorteio. Mas a gente tem que bater aquela meta lá, senão não vai rolar. O segundo recadinho é que essa semana o vídeo vai rolar na hora do almoço. Você tá vendo agora, eu estou gravando agora. A partir das 11 horas do meu horário, meio de horário de Brasília. Então vai ser meio corrido, mas eu pretendo soltar o vídeo dessa vez. Em vez de soltar a noite, 20 horas, etc e tal. Nem sempre eu tô almoçando em casa, então não posso fazer isso sempre. Então, essa semana vai ser todos os dias vídeo nesse horário do almoço. Muito obrigado aí pela presença de vocês nesse vídeo. Bora lá com as notícias. As coisas que eu considero mais relevantes pra gente tá falando hoje na segunda-feira. Então, lembrando que essa notícia aqui não é só sobre Xbox. Porque esses jogos aqui não são exclusivos, tá? Então, vamos ao que interessa. Jogos que serão lançados de hoje até sexta-feira, 11 de outubro. Necro History. Diablo. É, cara, essa data aqui é confusa, né? A data de lançamento global é dia 8. A data da DLC vs. Sam of Heritage. Porém, como é lançamento simultâneo no Brasil, será hoje às 20 horas. Horário de Brasília, ok? Vamos dar uma conferida também de como que serão esses jogos aqui. A gente vai dar uma pincelada rapidona neles. É, The Moon. To The Moon. É, para a Lua. 8 de outubro. Camp Sunshine. Dia 9 de outubro, otimizado para Xbox Series X. Cats and Seek, né? Osaka, dia 9 de outubro. Olha os simulators da vida. Heavy Cargo Simulator, que é o... O Truck Simulator aqui, só que com cargas pesadas. Mr. T-Shirt. Olha isso, mano. Que capa é essa, mano? Que doideira. Mimi the Cat, New Friends. Rogue Century, dia 9 de outubro. E o Mimi the Cat, dia 9 também. Olha quanto jogo, mano. A barrinha está na metade ainda, hein? Tents and Trees, dia 9. Amanda, The Adventure, dia 10. Dragon Complete Edition, dia 10 também. Sky Ocean Wings for Hire, dia 10 de outubro. The Esquimias Spoon Class. Spoon Class deve ser algum visão novel, né? Casual Sports Service Hockey, dia 11. Dragon Wall Sparking Zero. Caramba. Ó, lembrando que, olha, essa data de lançamento aqui é do jogo base, beleza? É... Lançamento para dia 11 de outubro. Para quem adquirir a versão Ultimate, acho que é a Deluxe também. A gente vai conferir isso, tá? O lançamento é hoje. Hoje, às 20 horas. Você não está enganado. Mas vamos dar uma olhadinha, tá bom? Night and Morning. Também dia 11. Metafora e Fantasia, dia 11. Também Xbox Play Anywhere. Se você comprar ele para console, você poderá jogar também no PC. Você não precisa comprar duas vezes, ok? Lembrando que esse jogo não é Day One no Game Pass. A Microsoft fez bastante marketing dele, o que causou confusão, inclusive, comigo. Mas esse jogo não é Game Pass, tá? My Big Sister Remastered, dia 11. Paper Plane Arena, dia 11 também. Spiral, dia 11 de outubro. Cara, é muito jogo essa semana, hein? Caramba. Starship Troopers Exterminator. Touring Guardian. Transformers Galactic Trials. Vamos estar conferindo do que se trata esse jogo do Transformers. É tudo o que indica que é um joguinho de corrida. E Undisputed, dia 11. Não sei se esse jogo aqui é AAA. Vamos olhar também, né? Tem jogos de esporte, assim, geralmente costumam ser jogos... Eu não sei nem quem que é o boxeador aqui, né? Costumam ser jogos caros, né? Bom, pequena mudança de estratégia. Caramba, foi muito jogo. Mais de quase 3 minutos só pra gente falar o nome dos jogos. Então, eu vou aqui nessa parte onde a gente vai olhar os jogos. Falar só sobre os principais, ok? Então, o Heavy Cargo Truck Simulator aqui. Não tem data, mano. Que estranho, né? Ele é... Vamos lá, rapidão. De novo. Rápido, volta. Cadê aqui? Ele é dia 9 de outubro. Não é possível comprar ainda. Não tá disponível pra compra. Beleza. Lança depois de amanhã. Estranho, né? A gente vê bastante isso aqui. Jogos que vão lançar na cara do gol já. Não é possível comprar, né? Mas tá aí. Caso você... Olha só, mano. Tem que manobrar a paradinha aqui, ó. Tem um carro da polícia parado ali. A gente vai ter que virar aqui. Bem difícil, né? Mas pra quem gosta muito desse estilo de jogo, é um prato cheiaço, né? Dia 9 tá chegando aí. E todas as vezes que a gente tiver que lidar com alguma coisa do truck aqui, vai ser sempre carregando coisas enormes. Eu vou tirar minha câmera aqui um minutinho. Olha só, mano. O tamanho da parada que tá ali em cima do caminhão. Tá maluco. Só grandes estruturas, né? E olha que coisa linda, velho. Olha que... Cara, eu acho muito bonito o caminhão, né? Então, pra quem curte, né? Esse tipo de jogo, um prato cheio do caramba. Tenho certeza que quem comprar vai se divertir demais. Sky Ocean, que eu não sei se aqui é um jogo de navinha, né? Você vai... Aqui tem a parte de navinha, mas tem a parte de interação aí, historinha, né? Tal. Enfim, ó. Jogo bem diferentinho. A gente vai viver uma aventura. Provavelmente é um jogo de aventura, né? Um jogo exatamente de jogo de navinha. Apesar do título, né? Fica parecendo que é um jogo de navinha. Mas ele parece, aparentemente, é um jogo de história. Aqui, ó. Enfrenta os adversários nos céus azuis e combates aéreos estratégicos por turno. Então, é um jogo de navinha. Porém, o combate é por turno, né? Então, é um RPGzinho de turno aqui, ó. RPG com história, tocante, acerca, bolsa de propósito. Então, eu me enganei quando achei que fosse um jogo de navinha. É... Lembrando, aqui também não é possível comprar. Então, a gente também não sabe o preço. Dragon Ball Sparking Zero, né? E acho que é o grande, o mais caro. Ou um dos mais caros lançamentos da semana, né? É... Lembrando que a DLC do Diablo, você pode jogar através do Game Pass, tá? Eu até nem trouxe ela aqui. Mas, você já pode estar jogando ela a partir de hoje. Ela tem três versões de preço. Por R$160, você já pode comprar. As versões mais caras, vem algumas skins, tá? A versão de R$160, é só o personagem novo, as áreas novas, a DLC e tal. Se você não comprar, você não vai ter acesso ao conteúdo novo, beleza? É a versão que eu tô de olho. As outras versões, né? Tem até uma de R$350, que é a mesma coisa. Só que com skinzinha de personagem, montaria, cavalo, essas coisas. Algumas moedas do jogo, etc. Então, Dragon Ball Sparking Zero aqui, tem três versões de preço. Essa versão padrão aqui, de R$349, é a que vai lançar. Aqui tá R$10,10 por causa do nosso horário, beleza? Mas a data de lançamento global acaba levando o jogo a ser dia R$11,10. Então, no Brasil, vai ser dia R$10, na quinta-feira, ok? Se você adquirir a versão Deluxe, por R$500, R$150 a mais, você vai ganhar aí um passo de temporada e vai poder jogar. Não tem acesso antecipado, hein? Não, tem sim, ó. Três dias de antecipação. Então, é isso. Quem adquirir a partir da DLC, da Deluxe, vai poder jogar por causa do horário do Brasil. A partir de hoje, se eu não tô enganado, 21 horas, horário de Brasília. Ou é 21, ou é 20, tá? Tá mais ou menos no mesmo horário que tá lançando a DLC do Diablo. Infelizmente, aqui não tem horário, ok? E a versão final, a versão Ultra Mega Blaster por R$549, também. Três dias de acesso antecipado, beleza? Pelo amor de Deus, manda aí, manda esse jogo pra nós, que a gente tá babando pra jogar Dragon Ball Sparking Zero. E só será possível através dessa parceria, ok? MetaFore ReFantasio. R$350 é a versão base, tem uma versão de R$459. Esse jogo, infelizmente, não está no Game Pass, apesar dele ser da Xbox Play Anywhere, né? Então, se você, por exemplo, estiver no PlayStation, você pode comprar esse jogo. Mas você não vai poder jogá-lo no PC. Se você comprar a versão de Xbox, você vai poder jogar a versão de PC. Você ganha, digamos, a versão do Windows também, ok? Então, dia 10 do 10 aí, né? Esse aqui não tem acesso antecipado, né? Vamos lá pra Transformers. A gente tava na dúvida que tipo de jogo seria. Então, realmente, é um jogo de corrida e provavelmente de batalha. E tem a parte de robô. Que isso, mano? Você vira um robô e você vira um carro, né? Olha lá, tem a parte de batalha, né? E a parte de corrida. Muito louco. O jogo tá chegando aí por 147 reais. Lança dia 10 também. E por final, Undisputed da Deep Silver. Então, também é um AAA aí. E tá chegando. A versão, duas versões de 299. Uma versão de 430 reais. E vai dar aí alguns complementos, né? Pacote de personagens. Aqui deve estar com cara de ser o Muhammad Ali, né? Parece ser. Enfim, então, para quem comprar essa edição, um acessozinho antecipado aí. Em vez de você jogar no dia 11, você vai jogar dia 3. Então, 3 dias de acesso antecipado. Mais pacote de personagens, ok? Legal. São muitos jogos aí chegando. Muito jogo mesmo. Lembrando sempre que a vida não é feita só de AAA. Então, nós temos aí uns 5 jogos, né? Com destaque para ser lançado essa semana. Mas, na verdade, essa semana aí tá lançando, sei lá, 20 jogos, né? Uma curiosidade muito interessante. A 343i, desenvolvedora do Halo, mudou de nome para Halo Studios. Eu fico um pouco pé atrás desse tipo de mudança. Porque agora ficou extremamente claro que a 343 só vai fazer Halo, né? Afinal, agora chama Halo Studios. Mesmo que a gente veja aí um Halo, de repente, um joguinho para celular, alguma coisa assim, será feita por eles. Eu acredito nisso, né? A Microsoft faz o que quiser, mas... Pelo nome do estúdio, dá a entender que qualquer coisa relacionada a Halo agora será feita pela Halo Studios, né? Então, uma mudança que também fez com que o estúdio mudasse de Ngini, agora será usada a Unreal Ngini 5. Não lembro o nome da Ngini passada, mas não faz diferença para a informação desse vídeo, ok? Eles também publicaram o modo em terceira pessoa. Eu achei esquisitaço, né? Deixa eu tirar até o som aqui. Mas eu achei esquisito, mano. Na moralzinha, o que foi dito é que está bem bonito, né? Algumas coisas já eram em terceira pessoa, né? Quando a gente pegava o carro assim, se eu não estou enganado, já era em terceira pessoa. Ou quando a gente andava com a bandeira, já era em terceira pessoa, não sei. Só que é tipo uma movimentação e você vai poder escolher, porque eu vi que na hora de mirar também vai poder alternar. Tipo, você está andando assim em terceira pessoa e quando você mira, ele volta para a primeira. Então, sei lá, são mais opções. Mas para um gênero de FPS é muito esquisito jogar... Aí, está vendo? Dá para alterar, dá para alternar, né? Acho que depende muito do item que está na sua mão, depende do momento ou da configuração. Mas dá para alternar, depende da arma também, do modo de primeira para a terceira pessoa. Eu achei estranho, mas a Microsoft aí sempre diversificando os seus jogos. É uma coisa que eles podem arriscar porque eles têm o dinheiro infinito? Não sei, de repente, eu achei meio concordizado, né? Esse Halo em terceira pessoa. Espero que a comunidade goste, porque senão vai ser um fracasso. E, rapaz, olha só a matériazinha, né? É sobre a Ubisoft confirmar e concordar que está sendo especulada a sua compra. É, a compra só ficou... Eu até passei a notícia da fonte original para vocês na época, né? Fiz um vídeo falando sobre isso. E a Ubisoft afirmou que está ciente que eles estão querendo ser vendidos. E eu só não achei que a Tencent seria a compradora, né? Estava se especulando que não haveria um possível comprador. E que a Tencent também estaria ali com a Ubisoft, com a família Guillemot, né? A Tencent tendo, já tem 9% da Ubisoft. E a família Guillemot, 20%. Então, o que dá a entender aqui é que eles estão negociando para vender tudo para a Tencent. Cara, vamos dar uma olhadinha aqui no pronunciamento. A Ubisoft tomou nota das recentes especulações da imprensa sobre possíveis interesses em torno da empresa. Nossa equipe de análise regularmente... Analisa... Não sei se está traduzido aqui. Nossa equipe analisa regularmente todas as suas opções estratégicas de partes interessadas. Informará o mercado quando o adequado. A empresa reitera que a gestão está atualmente focada na execução de sua estratégia. Focada em duas verticais principais. Jogos de aventura e mundo aberto. E experiências narrativas de jogos como serviço. Ubisoft na Tencent não é tão difícil. Nos últimos meses, a Ubisoft vem assistindo uma forte queda na bolsa de valores. O que derrubou em 40%. Eu não sei... É quando começou a cair, sei lá, lá atrás, né? Então o pessoal vai somando, assim, o número para poder virar uma notícia mais impactante, né? Na verdade, caiu 40% em 2024. Uma aquisição... Aí, por causa desses rumores, esses 40% já recuperou 33%, né? Então vai ficar aí oscilando um pouquinho, né? Até que a Ubisoft decida se vai ser vendida ou não. E em meio a tanta crise, uma notícia excelente, né? A FromSoftware divulgou uma nota oficial que vai valorizar os seus desenvolvedores. Aumentará o salário deles a partir do ano que vem em 11,8%. Queremos transmitir entusiasmos e criar valor. Eu, o céu da FromSoftware, quero agradecer. É nisso que estamos trabalhando a fazer. Jogos. Para isso, acreditamos que é essencial ter um ambiente onde todos os funcionários possam se concentrar no desenvolvimento de conteúdo e estamos trabalhando para criar um ambiente onde os funcionários possam estabilizar sua renda e se sentirem recompensados pelo trabalho. O recente aumento do salário base e do salário inicial é uma dessas medidas. Nós sabemos muito bem que, eita, eita, e clica no site aqui, vem propaganda. O pessoal vai mandar um salve para o pessoal da Very Hard Games. Se você quiser adquirir Xbox Game Pass numa condição excelente, entra lá na Very Hard Games e aproveita, mano. Então você também pode parcelar o seu jogo lançamento em algumas vezes sem juros. Fale com o Gabriel. Link na descrição. Você vai falar com o atendente lá, beleza? Bom, sabemos que, né, um funcionário bem remunerado, um funcionário feliz na sua função, ele trabalha satisfeito, fazendo com que nós tenhamos melhores resultados, né? É nisso que a FromSoftware está apostando. E para finalizar esse vídeo, lembrando que hoje é segunda-feira, né? Então, hoje não aparecerão novas... Deixa eu até pegar aqui as minhas solicitações. Hoje não aparecerão novas missões, né? Novas solicitações aqui. Vai ficar em branco, beleza? Hoje, agora, às 14 horas, né? 13 horas no meu horário aqui, 14 horas no horário de Brasília. E amanhã aparecerá o cartão mensal, né? Aqueles cartões tradicionais. 25, 100, 500 e mil. Pelo que foi dito para nós, quem está pegando solicitações diárias essa semana, vai receber essa progressão dos cartões finais, de acordo com o que você fez de solicitação essa semana. Por que isso? Na segunda-feira passada, eles colocaram o cartão, sendo que não era para colocar, e aí eles colocaram e tiraram, né? Então, eles nos comunicaram que, mesmo tirando quem está fazendo a solicitação diária essa semana, não vai ficar sem a progressão nos cartões. A gente está ganhando os pontos normalmente, beleza? Vamos amanhã acompanhar como é que vai estar isso, né? Se realmente, a hora que der as 14 horas, vai estar essa progressão aí, belezinha? Qualquer coisa, amanhã, noite... É, amanhã, é amanhã. Qualquer coisa, amanhã, noite, eu retorno com vocês. Eu vou estar gravando aqui amanhã, antes de virar esse horário, então não vai ter virado ainda. Beleza? Fique aí com a conquista diária do Máfia, a gente vai com o Máfia até onde der, né? A hora que começar a ficar muito tempo entre uma conquista e outra, a gente vai pular para o próximo joguinho. Um beijo no coração de vocês, um abraço. Oi, rápida também. A gente está no capítulo 3 e a gente precisa fazer uma conquista chamada Festa do Molotov, mas essa conquista não é a conquista de hoje. A gente vai começar a missão e aí, quando a gente pega o Molotov, vai falar com o Vincenzo, a gente tem uma revista atrás dele. Então a conquista de hoje é, encontre uma revista Pup, ok? Eu acho, né? Vamos lá ver como é que é, do que se trata. Obrigado aí, tamo junto pela companhia. A gente pegou ontem, quando começou aqui, a conquista do cigarro, né? Mulher nota aqui. Olhe em volta do bar. Cara, o jogo está bem bonito, né, mano? Vamos lá. Olhe em volta do bar. Vamos lá. O cigarro estava aqui, né? Beleza. Vamos lá. Depois que a gente pega o Molotov, a gente vai... Falar com eu não sei quem, enfim. Vamos lá, ver do que se trata isso. A gente... Ó, é o tipo de jogo que a gente tem que interagir com alguma coisa. Pra acontecer alguma coisa. Beleza, não é? Aconteceu nada. Não dá pra correr. Junte-se a Pauly. A gente foi lá e ouviu a conversa, né? Beleza. Beleza. Vamos lá. Fale com o Vitins, ó. Vamos ficar de olho. Isso aí. Beleza. Não dá pra correr. Tudo de bola. Tchau, Pauly. Oh, ela vai cantar. Tá pra pular? Tá pra pular. Então vamos pular. Beleza. Ó, a festa do Molotov tá ali. A revista tá ali, ó. A revista tá ali. Beleza. Então nós vamos pegar a conquista aqui. Full Fiction. São 20 revistas ao todo para fazer o 1000G. Lembrando que a gente não vai atrás do 1000G. Beleza? Essa conquista de hoje... Provavelmente a gente vai ter que reiniciar o capítulo. Eu não sei. Enfim. A gente reinicia, né? A próxima conquista é Festa do Molotov. Pelo progresso aqui, né? Depois concluo a rotina comum, que deve ser o capítulo 4. E dentro do capítulo 4 vem essa corrida. E aqui o capítulo 5. Enfim. Beleza? Pulando os cutscenes a gente consegue fazer com que seja tudo muito mais rápido. E mesmo sem entender nada, o importante é a gente pegar a conquista diária do Rewards aqui. 3 minutos e 40, então... Bem tranquilinho, né? Obrigado pela companhia. Tamo junto. Um abraço. Fui.